Hoje o programa Auto Mundo vai pisar fundo no acelerador e claro com muita adrenalina e emoção com teste com Renegade. Aqui na United foi preparada uma pista off-road especialmente para testar todos os atributos desse carro. E quem foi o responsável pela montagem, toda a estrutura logística dessa pista foi o Frank Bonazzi que está aqui consultor para fazer o treinamento com todos os lojistas e também com os consultores de venda. Bom dia Frank, vamos falar um pouquinho qual o objetivo principal dessa pista aqui em Teresina. Então, Juliana, Roberta, nós temos várias situações que nós colocamos aqui na pista, como você pode ter visto algumas situações bem agressivas para demonstrar a capacidade do que realmente o Renegade é capaz de fazer. Então, nós colocamos descidas, subidas, colocamos pontes, inclinações laterais, inclinações tanto negativas quanto positivas, troncos. Então, isso é bem interessante para que realmente o cliente perceba a situação que nós colocamos agressiva e o carro também tem essa capacidade de passar por esses obstáculos. Olha, é específica para o Renegade, mas qualquer outro carro da marca, quem quiser vir, fazer um test drive, conhecer todos os atributos do carro, é possível? É possível porque, assim, essa pista foi desenhada justamente para o Renegade, mas nada impede que essa pista possa ser utilizada a Cherokee, Grand Cherokee, o Wrangler, podemos utilizar nessa pista também. Bom, Frank, então eu vou convidar você, junto com o pessoal de casa, para a gente conhecer todos os detalhes e quais as funções, a reduzida, usar de fato o 4x4 desse carro. Perfeito, vamos lá, vamos fazer um test drive. Vamos lá com a gente. Bom, Frank, a gente vai começar pela primeira parte do circuito. Eu queria que você explicasse para a gente qual o primeiro obstáculo, o que de função do carro a gente vai poder utilizar. Ok, então em primeiro momento a gente vai estar passando por um obstáculo que é chamado de King, que aí nós estamos fazendo a demonstração tanto na subida quanto na descida. Aqui, então, nós vamos fazer o teste do HSA, que é um sistema de auxílio em rampas. Então, eu parei aqui no meio do morro, vou tirar o pé do freio e o carro fica durante 3 segundos ativo esse sistema eletrônico. Ok, então agora nós vamos fazer essa subida para terminar, para chegar no topo do morro. Então, aqui a gente vai fazer a descida, só que antes de eu ter como fazer essa descida, eu vou acionar o sistema eletrônico, que é o HDC. Ele vai mostrar no sistema que ele está ativo, no sistema aqui do painel do carro. E após isso, eu posso fazer essa descida sem o auxílio do freio. O próprio sistema eletrônico vai fazer essa frenagem para mim. E agora nós vamos passar por uma ponte, que também é bem interessante, e o carro passa sem dificuldade alguma. Agora a gente vai passar por um local que também é bem interessante, debaixo da ponte. Agora a gente vai passar por uma situação bem interessante, que são troncos em Z, que nós chamamos, que é um obstáculo que demonstra que o carro é super capaz de passar por esse obstáculo tão irregular. Agora a gente vai passar por uma inclinação lateral, que é uma inclinação negativa, porque é quando o motorista fica na parte inferior da inclinação. Agora a gente vai passar por um obstáculo chamado caixa de ovos, que é uma demonstração também, mais uma vez, na parte de suspensão. Em nenhum momento eu estou acelerando, o próprio torque do carro está fazendo esse trabalho, que é o reduzido, a primeira reduzida no 4x4, e o carro faz esse trabalho sem dificuldade nenhuma, sem ter aceleração alguma. Aí eu só vou controlando no freio. Agora aqui a gente tem um obstáculo, que é a inclinação lateral positiva, que é quando o motorista está na parte superior da inclinação. Agora nós temos uma situação que é bem interessante, que é a aceleração e frenagem, que assim, o intuito realmente dessa pista é demonstrar a capacidade que o carro tem. Então ali a gente não tem velocidade, que é a transposição de obstáculos, tudo, então não há necessidade de ter velocidade. Mas aqui é o momento onde o cliente pode acelerar o carro. Aqui a gente coloca no drive e agora a gente vai fazer uma aceleração com uma frenagem brusca. Maravilha! Isso mostra que o Renegade é um carro, não é à toa que ele recebeu 5 estrelas de segurança do Prêmio Latina Nicar. Agora nós vamos passar pelo último obstáculo, após a aceleração e a frenagem, nós vamos passar pelo pêndulo. O pêndulo é uma parte onde você vai fazer uma transposições de obstáculos, e isso demonstra o quê? Que o carro é capaz de passar por esse obstáculo e em nenhum momento nós temos a torção de carroceria. O que ajuda aqui é a parte de tração, a parte de transmissão e a parte de motorização também que tem dentro do veículo. E a gente passa sem dificuldade nenhuma. E aqui mais um obstáculo e agora nós chegamos ao final do nosso test drive. Olha, e essa é uma oportunidade para você que está em casa, conhecer todas as habilidades do seu Renegade. Muita gente acaba comprando o carro e não faz uso de todas as habilidades que o carro pode proporcionar. Com certeza, porque assim, a pessoa às vezes compra o carro e ela assim, tem uma noção, ah, meu carro é um 4x4, mas não sabe o que o carro é capaz. E a intenção realmente dessa pista é justamente disso, de o cliente que usa o carro num trecho urbano, de saber que realmente a capacidade que o carro tem. Pode até ser que ele nunca vá colocar o carro nessa situação, mas ele tem realmente a certeza que o carro dele faz esse tipo de terreno. Para você que acompanha o programa Auto Modo, está curioso, quer fazer um test drive? A gente convida você a vir aqui na Unaids, concessionárias Jeep de Teresina, na Avenida Universitária. Eu vou fazer mais uma volta. Até breve!